O que é analisado num teste do polígrafo de roubo ou furto? Qualquer teste do polígrafo sempre vai testar se uma pessoa é honesta na sua declaração. No entanto, é muito importante sempre definir o objetivo do teste, qual é que é o fim do teste. Por exemplo, em caso de furto ou roubo, temos basicamente duas opções. Em primeiro lugar, realizar um teste de polígrafo de investigação, ou em segundo lugar, provar ou testar a autoria material de um roubo. A escolha dependerá da finalidade do teste. Por exemplo, num teste de investigação, o que se vai analisar é se a pessoa suspeita participou de alguma forma no furto ou no roubo. Por exemplo, ajudou, deu indicações, participou de alguma forma, ou até o fez, mas participou de alguma forma até mesmo passiva. Quando é realizado um teste de autoria material, o que se vai investigar é se a pessoa examinada foi a pessoa que realmente cometeu o furto ou o roubo. Outro aspecto importante é o tempo de referência. Temos que definir se é um único roubo que se vai investigar, ou talvez um roubo que vem sucedendo no tempo. Por exemplo, alguém que trabalha num bar e que durante um tempo se começam a dar conta que falta dinheiro na caixa. O que não se pode fazer durante um teste de polígrafo é misturar esses dois aspectos. Ou se investiga um roubo único, exclusivo, ou vai-se investigar roubos que vêm sucedendo no tempo. É importante ficar claro isso no objetivo do teste, antes de iniciar o teste. Mas como sempre, explica a situação ao técnico e ele saberá como e que teste realizar. Em resumo, quais são as variáveis a considerar? Em primeiro lugar, o tempo de referência. Vamos analisar um roubo, furto, ou furto ou roubo que vem sucedendo durante o tempo. E em segundo lugar, vamos realizar um teste de investigação. É dizer, existem vários suspeitos. Ou um teste de autoria material. Existe um suspeito e queremos saber se essa pessoa cometeu o roubo. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, subscreva o canal. Subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Subscreva o canal. Subscreva o canal.